A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas vai promover na terça-feira, 16 de outubro, uma série de atividades na área de CIT. O evento vai ser realizado no auditório da UEA, na Avenida de Jama Batista. O secretário de Ciência e Tecnologia, Odenildo Sena, destacou a criação do portal Ciência em Pauta, que foi desenvolvido no Estado. A ideia é concentrarmos nesse portal tudo o que for possível captar em termos de acontecimentos nessa área. Ao lado disso, ele terá outras opções também, por exemplo, ele terá uma sessão voltada exclusivamente para o público infantil e juvenil. O lançamento faz parte das atividades da Semana Nacional de CIT no Amazonas. O evento vai contar com a palestra do professor Paulo Artacho, da USP.